Hoje existem câmaras que são de vídeo, existe a internet, você pode fazer um vídeo no seu quarto e de repente ter 50 mil espectadores. Que já é o começo de uma carreira, de certa forma. Hoje as perspectivas são outras. Na época foi minha época, no meu tempo e sempre é hoje, mas na época eu comecei a entrar no cinema. Essas possibilidades de aparecer um mundo, era que nem Sesto André. Tinha uma piada do Jorge Portado, super importante, super respeitável, ele tinha um livro chamado Astronauta em Chipre. Ele falava que o Brasil era que era esse Astronauta em Chipre, ou seja, uma coisa que, qual era a política espacial em Chipre? Nenhuma. Você não dizia qual era a política cinematográfica no Brasil? Nenhuma. E acho que hoje é um pouco diferente, acho que hoje é mais saudável nesse sentido. Enfim, acho que é isso o sentido de como eu comecei. E como também, isso é uma parte que também tem a ver um pouco com o que vocês estão estudando, acho que eu quero ser pertinente para vocês, talvez eu não contando questões, talvez sejam paralelos a vocês que estão aqui. Como não tinham, tinham três professores, estavam muito deprimidos, aqueles professores não iam a aula, era uma loucura. E aí, ver se você não tinha acesso ao conhecimento, era muito complicado ter livro e tudo. Mas a primeira aprendizada que eu comecei a fazer no cinema, que era o seguinte, cinema, basicamente, como ele é uma reprodução de alguma coisa, ou da vida mesmo, ele seguia sempre, era muito fundamental que ele fosse uma coisa que expressasse algo muito seu. Então, eu aprendi que a linguagem de cinema, que tinha que ser entendida, já que eu não tinha acesso à linguagem, aos livros e tudo, era principalmente um entendimento meu. Porque se eu entendesse, eu saberia como usar aquele objeto, a câmera, as pessoas, os atores, para reproduzir uma coisa minha. Então, assim, a linguagem, não existe verdade, isso que eu aprendi, existe uma verdade, uma forma de fazer, existe a sua forma, existe várias formas de fazer, que você aprende um pouco de cada um para ter a sua forma de fazer, que é frutamente de um conhecimento seu, de quem você é, de como você sente as coisas. Porque, se na vida a gente vê uma coisa e sente e depois pensa sobre ela, se você vê uma coisa que te angustia muito, não é que dói nessa barriga, não é que se acomoda, se sente uma coisa no peito, depois você pensa o que aquilo é. O Senhor faz o inverso, na verdade. Você tem que pensar, o que é angústia? Eu quero falar um filme sobre a minha angústia. O que é angústia? Ela bate aqui? Por que ela bate aqui? O que aconteceu que eu senti angústia aqui? E você vai pensando sobre ela, vai construindo em cima disso um mundo, uma forma de olhar, se você vai olhar isso de perto, se é importante olhar de perto, se é importante olhar de longe, se é importante olhar em vários pedacinhos ou olhar no todo. E aí você vai descobrindo, é complicado, confundo o que eu estou falando, não. Mas assim, eu acho que como as possibilidades eram essas, eu acabei aprendendo as coisas assim, que a viagem de cinema, com mais tecnológica, com mais acesso que tem em forma de saúde, com mais complexa que ela pode parecer ser, porque ela tem muitas variáveis, cinema é uma operação de guerra, tem milhões de variáveis, mesmo aqui nessa salinha, que são 500 variáveis que a gente vai ter. Pode ter um arco ligado, atrapalha o sol, pode ter alguém que está passando mal, pode ter alguém que está de bom humor, o equipamento que falhou e ninguém sabe porquê. O importante é estar muito claro que você, nesse mundo esquisito, tecnológico, cheio de variáveis, está muito claro quem você é e o que você quer. E como você pode transformar essa tecnologia, essas circunstâncias todas a seu favor. Acho que o grande aprendizado que eu tive em cinema, vivendo dessa forma que eu vivi, assim, começando nesse momento que eu comecei, foi assim, e é isso. O resto são meandros da vida, que eu comecei a fazer cinema, comecei a viver com uma livra de publicidade, comecei a montar meus filmes, chegaram o prêmio, aí consegui o dinheiro do estado, aí consegui fazer um outro filme, o produtor viu, perguntei para te longas, fiz um longa, e assim eu fui aprendendo, e assim eu fui fazendo. Acho que o rap é uma história, como de todo mundo, todo mundo tem uma história que é muito parecida, mas é particular, mas é muito parecida. Quem quer começar? Perguntando. No caso, Você começou seus filmes também, não tinha recurso, né? A gente estava com a ideia de montar um grupinho para sempre poder fazer um discurso para mostrar as nossas ideias, né? Como é que você recomendaria para a gente, na distribuição de função, no caso, direção, roteiro, como é que você diria para a gente montar um grupinho e ver o tom de cada um, para saber cada um o seu papel? Você falou uma palavra-chave em cinema, não é audiovisual, hoje eu vou ser até mais amplo, é audiovisual, né? Mas é grupo. Se você não tiver essa turma, você não vai em cinema também, você tem que descobrir quem é essa turma, e essa turma ser um grupo mesmo, né? É fiel entre si, é tipo saltbanks, sabe? Eles viram saltbanks. Eu acho que essa é a primeira função. Eu sempre penso assim, aquilo que você faz mais fácil, que parece fácil para você, mesmo que para os outros parecem difícil, é o que você faz melhor. Se você escreve fácil, talvez você não escreva tão bem ainda, mas aquilo parece não ser tão difícil para você. Não é uma coisa preguiçosa, não. É aquilo que você tem mais, é mais valiabilidade para fazer. É aquilo que parece ser mais orgânico, que você exige menos do seu, de uma construção do pensamento. Entendeu? Aquilo que você, de repente, já vai pegar e vai fazer. É um dom que você tem que se descobrir. Às vezes você toca piano, às vezes você escreve, às vezes você faz conta muito bem. É isso. É uma coisa bem natural, bem sua. Acho que cada um tem que descobrir isso um pouco. Acho que cada um se descobre um pouco se trocando as funções. Se trocando as funções. É. Se por isso que cada um faça uma coisa dentro do grupo. E de boa também, né? Ser desapegado. Às vezes você tem que fazer uma coisa que você não gosta, mas é bem que está lá o ponto que você quer fazer. Eu odiava carregar peso quando comecei. Era minha função. Eu era assistente elétrica quando comecei. Eu comecei a trabalhar no mercado simultaneamente à faculdade. Porque não há forma também de ter esse equipamento. Era muito chato. Às vezes eu carregava todo o carrinho sozinho. Foi bom, porque... Depois que eu parei, a pessoa me aconteceu. Eu odeio muito. Mas foi bom, pronto. Mas às vezes você tem que fazer isso. Fazer uma rodízio de funções para descobrir o que cada um se acha melhor. E se você tiver duas funções também, de repente você dirige e escreve bem, aí mesmo você pode escrever, mas deixar quando dirige e vice-versa também. É sempre bom saber que o cinema é uma arte que é de todos. Se um dia o cara do cafezinho não vier, ele vai atrasar a filmagem e vai prejudicar o diretor e o produtor e o orçamento. Então é uma arte que você está pensando. É uma arte que existe uma unidade muito grande do grupo. Uma parceria muito grande do grupo. Troca. É troca a palavra também. E aí vocês vão trocando e vão descobrindo. Eu acho que esse é o caminho. E tem uma coisa que é muito importante, assim, eu acho que... Eu falo muito, né? Não, 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 não. Mas tem uma coisa que é muito importante, que às vezes parece uma coisa meio babaca, posso falar uma palavra? Meio boboca. Porque é uma coisa que parece rígida, meio militar, mas... É muito importante ter disciplina. Mesmo se você for com a pessoa confusa. Mas é criar um modo de fazer as coisas. E ser fiel a esse modo. Mesmo que você possa falar de coisa mais caótica do mundo. Mas você tem que ter uma lógica dentro dele e obedecer essa lógica e fazer. Então, se vocês vão fazer um grupo, não pode chegar atrasado, não tem que cumprir prazo. É coisa simples, mas você pode fazer com amor também, sem você se punir. A disciplina não implica em auto-punição. É isso que a gente é a disciplina. A disciplina é porque... A gente é educado no modo ainda. A gente tem que... Foram 20 anos de ditadura, né? No século XX foram 50 anos de ditadura. O diretor do Vargas, o governo militar. Se foi bom ou ir na economia, não interessa. A gente só criou um modo de pensar, que é um modo que é uma rigidez que extrapola o equilíbrio. A rigidez implica em uma condição. Você pode ser disciplinado sem se punir. Eu acho que isso que é importante. Ter consciência do outro. Às vezes o outro está mal, às vezes o outro não chegou certo, não chegou na hora. Mas aí você vai administrando, vai se reequilibrando. Porque como são muitas variáveis de ensinamento, você tem que aprender a ser flexível também. Eu uso a metáfora que me fizeram uma vez, que é muito... Não lembro quem fez. Foi o Nelson Quereira. Que eu trabalhei. Muita no começo com essa direção. Que é uma coisa muito bacana também, se trabalhar com outras pessoas.